Vamos embora Zé, ó Ei velho, tem um corpo aqui ó O que é que tem? Chega aí Não tá incomodando ninguém o bichinho O teu tá aqui Zé Deixa lá, tá dormindo Mas será que é corpo mesmo? Vamos Zé Espera Zé, como é que corre? Como é que corre? Não corre, parece ser uma pata Tá correndo travada em pessoa minha Ó lá Deixa eu ver a configuração aqui Vai tá uma merda Vai lá Vamos lá doido Para doido Ai meu Deus Quase que é doido Os dados dá umas lagaduras Acho que tá online né Aham E aí como é que tu faz? Não sei não Vai na frente Vai na frente porque tu Tua câmera mesmo aí Caramba tá travando Tá bloqueado tem que botar pra lá vai Sai daqui Para de pingar isso Doido Bora Zé Eu tenho barro Agora Agora espera um pouquinho Para recuperar a estamina O intuito de a gente chegar lá eu não sei Mas a gente tem que Tem ninguém aqui Ai tu cara ali Calma, calma, calma Tem que ver Ei men Vê se a gente vai atrás Vê se a gente vai atrás Que... Ai meu Deus Como é que é Como é que é o bicho que não pode ver luz? Como é que você não pode ver luz? Se é o bicho que tá correndo olha pra trás Mano eu tenho que ler o bagulho aqui Ele não tá aqui mais não Ilumina ele Zé Ilumina outro canto Ilumina outro canto Ilumina ele Calma aí Calma aí Calma aí Zé calma aí Eu vou ter um negócio pra lá pra ler aqui Quero ler véi Aqui na geladeira Rápido Pronto Já li Zé Vai lá fica lá Como é que... Zé vai logo Mostra aí quem vai subir Tem que subir Vem. Vem. Getting de nuvem Vem aí Vem. 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 constructive Vem. 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 coulda. Vem.иться Vem. forum Autumn Vem. 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 Teve Vem. 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 Prailed raça Como é que é o bicho que não pode ver? Calma aí, calma aí. Ó, tem uma carta aqui, ó. Lê aí. Como é que lê? Zé, tu tem que me proteger aqui, né? Oxi. Como é que lê essa bosta? Eu vi, eu vi o... Não tem aquele negócio do... Do... Mano, aquela árvore gigante do... O bicho. Mano, como é daquele bicho, aquela árvore daquele filme, velho? Qual o nome? Caçador de menina. Starrox? É do Starrox não, pô. Do outro, meu Deus do céu. Starrox. Que filme? Da galáxia lá, doido. Que árvore, pô? Aquela árvore gigantinha que ficou pequena. Tá aí nesse quarto, olha lá. Eita, ele pode ver, não é? Meu Deus do céu. Você me avisa que tem um bicho ali. Eu falei, doido, que tem um cara de uma árvore. Parece uma árvore. Ele não parece uma árvore, doido. É Groot, pô. Isso. Vai em teste. Pode subir. Meu Deus, não é que ele tá, doido. Que cara doido. Quase que me pega, tá doido. Vai logo, doido. Ele tá vindo comer. Sai da frente, como é que eu tô fazendo? Vai de retro. Vai de retro. Vai, vai, vai pro outro corredor ali, que eu tô filmando. Apagado, que eles apagaram, doido. Tu é doido. O cara vai olhando pra ele. Que bicho fio. O cara tem uma mão na cabeça, véi. Meu Deus do céu, vê que bicho foi o que, doido. Zé. Pica no corredor aqui, véi. Pica, me ilumina o corredor. Já vem ele, já vem ele. Ele é onde? Lá embaixo. Ó o negócio aqui no chão. Vai da frente. Tem que ler o outro ali da frente, não é esse, não. Cadê? Ele tá aqui. Ah, não. É que não é outro andar. Vem, Zé. Tu leu o papel do chão. Leí. Ah, só me baixou, baixou, aí. Eita, ali, Zé. Eu tenho que entrar naquela quarta ali, Zé. Só ilumina o corredor que eu vou correndo, aí. Meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Que? Ah, caraca. Ai, caraca. Zé, fica aqui embaixo, Zé. Aqui na escada que eu vou lá. Como aqui na escada aqui? Fica aí, fica aí. Fica aí olhando pra baixo aí. Só olhar o perímetro. Eita, ali. Vambora, Zé. É pra eu ficar aqui, né? Fica aí, fica aí. Qual a luz apagada ou a luz acesa? A luz apagada. Pô, Zé, eu tô com medo. Fica aí, Zé. Já peguei, já peguei o item. Já peguei o item. Vou caralho pra baixo. Meu Deus, calma. Onde é que eu tô, meu Deus? Calma aí, calma aí. Eu sei, calma aí. Zé, dá uma iluminada pra saber onde é que eu tô, Zé. Na moral. Calma aí, deixa eu subir aqui. O corredor, o corredor. Rapidão, só um pouquinho. Peguei já, peguei. Agora vai ter que descer. Agora, tem que ser com a luz apagada, Zé. Apaga, 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 apaga. Ele tá aqui. Se se baseia pelo olho dele, véi. Eu tô vendo nada aqui. Vem em volta, Zé. Calma aí, volta. Vem, vem, vem. Aqui tá certo. Vem, vem, vem. Vem, pode vir pra cá. Tô, onde? Apaga, apaga. Agora, apaga, agora, apaga. Só anda reto. Cadê ele? Zé, cadê ele? Vem, só anda reto. Tem uma janela aqui, véi. Eu não sei onde ele tá, não. A escada, 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 escada. Ele tá aí, viz. Tá aqui, né? Tá no outro, pô. Ele tá aqui, ele tá aqui, rapaz. Corre, corre, corre. Sobe pra cima. A escada. Sai, para de flutuar ele. Vai afirmar ele. A gente consegue passar por ele, não? Consegue, né? Só vem. Cadê o olho dele? Cadê o olho dele? Tá aqui, ó. Apaga, não acende, não acende. Eu tô perto dele. Aqui, aqui. Eu tô vendo nada, doido. Vem, desce aqui. Eu iluminei pra tu. Vem, só vem. Eu não tô vendo nada. Olha aqui, não acende, Zé. Zé, eu tô vendo ele, não, Zé. Eu iluminei, ó. Vem. Agora que a luz, agora que a luz é acesa. Oxi, como é que eu passei, doido? Olha o bicho magro aqui, ó. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Sai, Zé. Deixa eu sair. Vem, Zé. Lá vem ele, Zé. E meu cão é tudo regaí. Até que para onde é agora.